Mais um videozinho, estou fazendo um vídeo picado pessoal, porque para subir os vídeos muito longo, está complicado, sabe? Então é melhor ir fracionando ele, tá? Mas vocês vão praticamente assistir na íntegra, só ir vendo os vídeos. Uma pausa que eu queria fazer novamente pessoal, só salientando, que eu gosto de deixar bem explicadinho, que tem gente que já está indo para o GT Power, porque o GT Power aqui é o assunto do vídeo, né? O GT Power, o assunto do vídeo é instalar o GT Power, mas se a pessoa se familiariza com os truques, e ela quer montar um truque barato, ela pode comprar o kit, montar o caminhão, o caminhão vai ficar estático, ele vai andar para frente e para trás. Lembrando que a única parte eletrônica que vem no caminhão, no kit, é esse motorzinho aqui, esse motorzinho já vem com o caminhão, é a única parte eletrônica. E depois você vai precisar de um servo, um servo, na verdade dois servos, perdão. O que seria esses dois servos? Servos são essas pecinhas aqui, no caso do caminhão é maior, tá? Esse aqui eu estou dando exemplo porque ele fica aqui na bancada, eu faço testes com ele, ele está de fácil acesso aqui, eu vou explicar com ele. O servo, ele faz isso aqui, deixa eu mudar a cabecinha dele aqui, que vocês entendem melhor. O servo ele faz isso aqui, para um lado, para o outro. Opa! Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Ele trabalha com 30 graus para lá e 30 graus para cá. Rogério, o que você está falando nisso? Isso aqui é o que vai fazer a direção virar. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E o outro servo, Rogério? Por que é dois? Porque é o câmbio. Esses caminhões, ele vem com o câmbio três marchas. Então aqui, ele vai engatar a primeira. No meio, ele vai estar repousando, ele vai estar neutro. O servo vai estar neutro, o caminhão vai engatar a segunda. E para cá, ele vai engatar a terceira. Está vendo? Se você voltar tudo lá, a primeira. No meio, segunda. Para cá, terceira. Então, por isso que a gente precisa de dois servos. Que não é esse, é um servo maior. Está bom? Então, o que eu queria ressaltar? O fabricante, ele recomenda você instalar, se você quiser, claro. O caminhão, como eu falei, ele vem estático, só vem o motorzinho. Você pode instalar o caminhão, só com o ESC. Que tanto eu falei, nos vídeos anteriores. Só com o ESC. Está vendo? O que você vai precisar? Um ESC, seu caminhão vai andar para frente, para trás. Para frente, para trás. Você instala um servo, seu caminhão vai andar para frente, para trás e virar direita e esquerda. Show! E o outro servo, você já vai conseguir engatar a marcha. Esse conjunto aqui, ó. Motor. ESC. Eu vou dar valores. Vou dar valores. Eu não gosto de dar valores nos meus vídeos, porque o pessoal está assistindo vídeos daqui, sei lá, quanto tempo. Então, essas coisas aqui é tudo importada, né pessoal? Isso muda do dia para a noite e eu não gosto de ficar dando valores, mas eu vou dar valores. O motor a gente já tem que vem com o kit, tá? Para quem tem um caminhão. Um ESC desse aqui, sei lá, não lembro de valor de cabeça das coisas. Mas esse aqui, um ESC desse aqui, você vai gastar questão de R$120, R$150, alguma coisa assim. Qual da goiaba? O receptor, ele já vem com o rádio, tá? O rádio é o mais caro da brincadeira. O rádio, você vai achar rádio aí de R$300, até rádio de R$5, R$6, R$7, R$8, R$9, R$10, R$15 mil. Depende do rádio que você vai querer usar, tá? Só que um rádio de quatro canais é o suficiente para a gente, tá? E tem rádio barato no mercado. E uma bateria, tá bom? Então, para vocês verem, um motor, um ESC, uma bateria, dois servos. Servo custa na faixa aí de jogar de R$40, R$60 cada um. O servo original lá que a gente usa no MFC é o S... É o 3003, 80, 120, 150, depende do lugar que você for comprar o original. Então é isso aí. Um dois servos, um motor, uma bateria, você já tem seu caminhão. Andando no rádio. Olha que legal. Entendeu? Seu caminhão vai andar para frente e para trás, virar direita e esquerda e engatar três marchas. Show! Você montou um caminhão econômico. Tá? Aí entra a questão do cara que a gente está fazendo vídeo para ele. Do GT Power. Que o GT Power vai fazer... O que o seu caminhão está fazendo? Está faltando, né? Com esse kit aqui. O que está faltando? Está faltando som e iluminação. Aí entra esse cara aqui. Tá? Mas com esse aqui você vai conseguir brincar beleza com o seu caminhão. Beleza. Vai para frente e para trás. Aqui no Brasil o pessoal tem na Europa e na América o pessoal usa muito, mas muito mesmo isso aqui. O pessoal tem cinco, seis, sete, oito, dez caminhões e é tudo com ESC. Tudo com ESC. Aqui no Brasil não. Tem que ter o caminhão com som e iluminação. Claro. Eu também concordo. É o outro caminhão. Não tenha dúvida. Na hora que eu ligar ele aqui com o somzão começar a enjorrar o som de motor, descarga de ar, buzina, farol. É outra realidade. É bem mais gostoso. Mas eu gosto de deixar bem claro que só com esse kitzinho aqui de ESC e dois servos o seu caminhão já anda para frente e para trás. Tá bom? Mas vamos ao que interessa que não é isso. É o GT Power. Então a gente já tem aqui motor, bateria, dois ESC e tarará, tarará, tarará. Tá bom? Eu vou deixar escondidinho aqui porque a morsa segura o motor. E agora a gente vem aqui no GT Power e vamos começar a ligar ele. O que a gente vai começar a ligar? Observe que desse lado aqui, desse lado aqui, não sei se está dando para pegar, tem bastante pino. Tudo isso aqui é iluminação. Esse outro lado aqui que tem uma pausa, aqui é o primeiro, é a alimentação. O segundo, o vibrador de gabine, que é esse cara aqui. E o terceiro pino aqui é o alto-falante. Esse cara aqui. Tá? E depois esses aqui são esses cabos que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, que vai ligado na nossa caixinha do TX. A ligação eu vou fazer agora com bastante calma para vocês irem acompanhando. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ligar esse cabo aqui, ó. Tá vendo? É um... Esqueci o nome desse plugue agora. Daqui a pouco eu lembro e falo. Outro detalhe. Outro detalhe que o pessoal confunde bastante. Isso está lá no manualzinho em japonês. Lembra que eu falei da ligação do receptor? Que negativo é sempre para baixo? Negativo para baixo. Negativo para baixo. Aqui acontece a mesma coisa. Negativo para baixo. Observe que esse cabo de alimentação, ele não tem aquele cabo de... Bom, esse cabo aqui, lembra que eu falei que era negativo, positivo e sinal? Esse cabo aqui, ele não tem coisa de sinal. Tá vago, ó. É negativo ou positivo. Só. Não interessa para mim se tem três ou duas. E aqui tem três pernas. Não interessa para mim. Interessa que eu sei que o negativo é para baixo. Ou seja, aqui nos plugue aqui, vai ser positivo para cima, negativo para baixo. E o de sinal não tem. O contrário, perdão. Negativo embaixo, positivo no meio. E sinal aqui em cima, não tem. É claro que não tem. Bateria só tem positivo e negativo, não tem sinal. Então a gente liga aqui. Beleza. Já estou ligado a minha alimentação. Tá bom? Segundo, que ele está pedindo aqui. Vibrador de gabine. Vibrador de gabine é a mesma coisa. Tem dois cabinhos só. Mas o conectorzinho é de três pinos. A gente vai no mesmo esquema. Rogério, mas esse aqui não tem preto, é branco, cara? Olha só. Não tem um positivo. Como que eu vou saber qual que é positivo e qual que é negativo? Vermelho, por regra, é positivo. Então o vermelho vai para cima. Aqui o negativo é para baixo. Beleza. Vamos para o alto-falante. O alto-falante é a mesma coisa. Negativo para baixo. Negativo para baixo. Então já ligamos aqui o vibrador de gabine. O alto-falante e a alimentação. O GT Power, tá pessoal? Não sei se está dando para pegar legal aí. Eu não queria confundir muito aquela ligação de lá com essa ligação de cá. Quero deixar bem separadinha aqui em cima da banca. Apesar da banca ser apertada. Mas eu quero separar tudinho de vocês aí que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois que a gente vai fazer o casamento, tá? Então agora a gente vai para outra sequência. Dá uma pausa. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti